Eu sou formada em ciências contábeis e trabalho no setor responsável pela contabilidade da Unimed Ponta Grossa. Eu faço conciliação contábil, entrego algumas declarações, receita federal, o CETAR. Eu comecei o CrossFit há dois anos e a corrida eu iniciei com um projeto aqui da Unimed de formar um grupo de corrida e eu comecei a correr no grupo. Antes eu achava maluquice quem corria na rua, hoje eu acho super legal e me incluir nesse grupo de malucos. A corrida para mim alivia o estresse, desliga um pouco a cabeça, é o momento que eu tenho para relaxar. E aí E aí E aí